E aí Comigo tem mais flashbacks pra vocês aí, tem uma surpresa inédita pra vocês aqui no DGNV a partir de agora, senhor Silvio. Boa Kim, é isso aí, hoje não vamos fazer o quadro do sample, porque nós temos aqui uma convidada direto da França, ela que vai tá com a gente aí dia 16 de outubro, vai ser muito bacana, a festa do Energia na Véia lá no Monte Castelo Eventos, uma festa très chique, espero que eu tenha pronunciado direito. Virginie, do metrô, do grupo metrô, aqui com a gente, direto da França. Oi Virginie, tudo bem? Oi, tudo bom, e você? Como vai, Silvio? Tudo bem? Como é que você vai, você vai bem? Eu não sei lhe falar. Mas olha só, eu tô aqui, eu tô aqui ao mesmo tempo, eu tô aqui ao mesmo tempo querendo dividir com o pessoal das redes sociais e eu acho que eu coloquei o link errado, viu? Você é ligada nessas redes sociais, você usa muito? Ah, pra comunicar com a turma que os apoiam, com certeza, porque foi um dos motivos pro metrô voltar, foi esse apoio que a gente tá recebendo do público, assim, então como não cuidar pessoalmente disso? Por enquanto tá sendo, ainda tá sendo possível e, bom, a gente vai poder fazer isso sempre. Que bacana, que bacana. E vocês também estão com um trabalho novo, ontem a gente entrevistou aqui o Alex e também o... quem tava aqui ontem, o Daniel, tava no Rio de Janeiro, falou com a gente, né? E aí colocamos a música nova, o trabalho novo, que vocês, ele falou até, graças à tecnologia, vocês conseguiram gravar cada um de um canto no mundo, né? É, na verdade é assim que a gente tá trabalhando atualmente, que eu ainda tô morando aqui em Tuluza e, enfim... Então a gente tá trocando dossiês por Mela e a composição foi feita assim, mas o trabalho, a finalização do trabalho foi feita no estúdio aí em São Paulo. Muito legal. A gravação definitiva da voz e tudo isso. Que gravação agora? Que gravação da música, assim, viu? Ficou muito boa e não perdeu a identidade do grupo, né? Do grupo metrô. Ah, que bom. Que legal. Eu acho assim, que gravação agora em Toulouse, na França? Aqui são 1h31 da tarde. Ah, e tá bom o tempo aí? Tá tudo bacana? Ah, tá. A gente tá aqui ainda, ainda, tipo, verão, quase indo pro outono, então a gente tem um pouquinho, um pouquinho mais de umidade no ar. Mas, bom, tá super doce o tempo. É um... é legal também ter várias... como se chama já em português? Caramba, eu tava trabalhando em francês até agora, mas fica complicado. Vê se eu ligar no português. Caramba, primavera, verão, etc. Ah, tá no finalzinho do inverno e no finalzinho do verão. Isso, a gente tá chegando no final do verão. Ah, entendi. E aí, São Paulo, como é que tá o tempo aí na energia? Olha, agora sim, São Paulo tá bacana, com muito sol, a cidade tá quente, certo? E, olha, vamos falar aqui um pouquinho dessa volta do metrô, né? Como é que tá essa expectativa pra fazer uma festa no castelo, Virginie? Ah, eu tô muito curiosa, porque eu tô morando fora do Brasil faz um bom tempo. E, enfim, agora eu tô redescobrindo as maravilhas que estão acontecendo no Brasil. Eu sei que tem muita coisa boa acontecendo em termos de música e espaços legais que estão abrindo. Eu acho que esse castelo deve ser muito legal. Eu tô curiosa pra ver. Eu sei que é um grande sucesso de público, que as pessoas gostam de ir lá, se diversem muito, vão super animadas. Então, eu também tô super animada pra fazer um show onde a gente vai mostrar... Enfim, a gente vai tocar as músicas que foram um sucesso na década de... Eu sei que é que continuam tocando até hoje. E também pra mostrar músicas novas que estão super entusiasmando a gente. Que a gente tá tocando com muita energia, muito gás e muita alegria nesse reencontro. Que legal. Eu acho que, assim, é uma época hiperfavorável de vocês voltarem. Tá acontecendo muita coisa. A gente, aqui do programa Energia na Véia, já fez várias festas com a volta do Rádio Táxi. A gente chegou a fazer... Até ontem eu comentei com o Alex também e com o Daniel, que a gente acompanhou também a volta do Information Society, do RPM. Várias bandas que voltaram e estão aí fazendo, com força total, fazendo vários shows. E com vocês, é lógico, vai ser diferente. E eu acho que você sentiu aí pelas redes sociais toda essa volta do Grupo Metrô. Eu tô sentindo que isso tá trazendo bastante alegria pras pessoas e isso é o que me deixa mais feliz. É muito legal viver isso. Puxa vida, eu fiquei muito surpresa até na quantidade de pessoas que se mobilizou pra ir no show que fizemos lá na Unibis Cultural. De repente, a gente saiu do palco e tinha uma filha imensa de gente querendo conversar conosco, pegar um autógrafo. Eu nem sabia mais como é que se tá de autógrafo. E o filho... Eu tinha sabido que eu falei, uau! Foi muito engraçado. Enfim, é muito carinho, muito carinho que a gente tá trocando. E isso, nessa hora, é bom, é sempre bom, na verdade, não? Né? O sacarinho, assim, a atenção é muito bom. Então, eu acredito que o cara tá saboreando muito esse momento de reencontro. Você pode ter certeza que a galera aqui do Energia na Véia tá numa expectativa enorme pra ver vocês, ver você no palco de novo, cantando pra gente aí todo o sucesso do Grupo Metrô e as músicas novas, né, que vocês estão fazendo. Então, eu tô me preparando bem aqui na França, caminhando bastante, andando de roller, fazendo vocalizes, ensaiando muito. E, ao mesmo tempo, eu trabalho aqui com crianças e isso é muito inspirador em termos de ótica da vida, né? Vamos viver os momentos intensos, um depois do outro. E esse é um momento muito feliz e muito intenso, é o que a gente tá fazendo. Então, é isso aí. Vamos chegar daqui a pouco. Daqui a pouco tá chegando a hora, viu? É isso aí. Estamos a menos de um mês dessa grande festa lá no Monte Castelo Eventos, com o retorno aí do Grupo Metrô. Vai ser muito bacana, uma super festa. Vocês não podem perder. Compre logo os seus ingressos aí. Acesse festaenergianaveia.com.br Festa Energia na Veia... Tá bom, Silvio. Oi? Desculpa, uma curiosidade. Desculpa. Oh, que feio. Eu gostei a sala. Não, pode falar. Não, pode falar. Escuta, não, eu queria saber qual a capacidade de público do Castelo. Aí é que tá. Nós também não sabemos. Porque eu sei que é... Eu fui lá e eu conheci o lugar. É enorme. A gente vai estar utilizando dois castelos. Mas eu acho que é uma coisa, assim, pra 5 mil, 6 mil pessoas. Eu acho que no máximo isso. Oba! É. O programa já fez festa até pra... Ontem eu até tava falando também pro pessoal, pro Ian, que o programa já fez festa até pra 25 mil pessoas no Sambódromo aqui. É. Nosso programa parece uma pouca porcaria, mas é muita porcaria, Virgínio. E tem o navio também. E tem o navio também. A gente faz... Tem um cruzeiro do Energia na Veia, que já tá na décima edição. E o ano que vem a gente vai fazer com roupa nova. É muito legal. E eu acho que a gente podia fazer um navio também levando o metrô. Você iria? Ah, eu adoraria. E qual o caminho que faz esse cruzeiro? Ele passa... São três dias. O ano que vem ele vai pra Búzios, depois ele vai pra Cabo Frio, né? E volta pro Porto de Santos. Mas se você quiser, a gente dá uma passada aí em Toulouse, na França, e pega você. Entra no canal do Nidinho, então. Não, mas deve ser muito legal. É muito bacana, sim. Vigília, você tem um projeto social muito grande aí na França. Você conta pra gente um pouquinho. Bom, na verdade, no projeto social, no projeto social é procurar estar bem com as pessoas na minha volta, em cada lugar onde eu estou. É tipo, você conhece a legenda do beija-flor, né? O beija-flor que tem que apagar um incêndio numa floresta? Sim. Você diz, ah, mas eu não vou conseguir, e outras pessoas vivem pra ele. Mas você nunca vai conseguir apagar esse incêndio aí com o seu biquinho. Ele fala, ah, não, não sei se eu vou conseguir ou não, mas eu estou tentando. Enfim, a minha ótica é essa. Então, por sorte, eu estou trabalhando dentro das escolas aqui na França. Eu trabalho pro Ministério da Educação aqui, de Sulú, e eu trabalho diretamente com crianças com necessidades especiais. Então, a ideia é ajudar essas pessoas, essas crianças, a integrar o sistema escolar comum, digamos assim. Legal. Então, é muito legal, eu adoro esse trabalho. E, por enquanto, eu estou conseguindo fazer as duas coisas ao mesmo tempo, que é treinar em série, outro dia é sérias escolares, vou no Brasil e faço tudo o que eu puder fazer. E aqui, durante o tempo que sobra no dia, que são muitas horas, eu também trabalho. Ontem eu fiz uma entrevista muito grande, um trabalho de divulgação pra uma revista de brasileiros aqui na Espanha. Enfim, tem também muito brasileiro que mora fora do Brasil e sente muita saudade do Brasil, como eu, aliás. Então, a gente também está trocando ideias pra fazer um trabalho aqui na Europa e a gente sabe em outras cidades. Eu adoraria ir pro Japão também, por exemplo. Legal, muito bacana. Virgínia, olha, a gente está muito feliz de ter falado com você. Pode ser, o pessoal aqui, os ouvintes estão mandando várias mensagens aqui. Meu, estamos numa expectativa enorme de ouvir você no dia 16 de outubro, lá no Monte Castelo Eventos e mais uma festa do Energia na Veia. Obrigado, obrigado mesmo. Muito obrigada, Silvio. E, bom, enfim, espero que dando voltas no mundo continue levando o metrô no futuro também. E um grande beijo pra você. Desculpa de novo por ontem a todos que estavam ouvindo e a vocês que estavam me esperando. Eu tive um pequeno contratempo aqui, mas está tudo resolvido. Você foi muito gentil em me receber hoje de novo. E bem, então, espero estar com vocês todos aí na festa da Energia na Veia. E um grande beijo pra todo mundo, tá bom? Obrigadão, Virgínia, um beijo. Beijo, tchau. É isso aí, foi a Virgínia do Grupo Metrô aqui com a gente, certo? No Energia na Veia. Bom, vamos pro Na Veia em Love? É isso aí, então, olha, 16 de outubro, você não pode perder mais uma grande festa do Energia na Veia, agora num castelo, certo? Com o Grupo Metrô, e vai ser demais, ainda tem os DJs do Energia na Veia tocando em duas pistas, são dois castelos, e ainda tem a Veia que está presa no castelo, certo? E quem soltar a Veia vai ganhar uma cabine pro Navio Energia na Veia. Muito bacana, meu. 16 de outubro, vamos de máscara. Vamos fazer uma grande festa, um baile de máscaras, lá no Monte Castelo Eventos, uma super festa, uma festa inesquecível, uma festa cinematográfica. Espero todos vocês lá na Veia em Love, na Energia 97. Olha, como acabamos de falar com a Virgilia, vamos colocar uma do Grupo Metrô agora pra vocês, o senhor. Johnny Love, na Energia 97. Tô ligando pra você há quatro dias Sempre aquela voz, me pare e me repete Deixe seu recado Ou ligue depois Tipo um animal selvagem e aflito Tô ligando pra você Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau! Energia na Veia